A cerimônia de posse começou às 9h05 da manhã, quando Ronaldo Caiado e o vice Lincoln TJ chegaram à Assembleia Legislativa de Goiás. Entre os convidados estavam o prefeito Iris Rezende e a procuradora-geral da República, Raquel Dodi, que é goiana. A solenidade foi presidida pelo presidente da casa, José Witt, e logo no começo da cerimônia, governador e vice foram empossados. Oposição e base discursaram. Caiado disse que não vai desapontar o povo goiano que o elegeu em primeiro turno nas eleições e que esse é o maior desafio de sua carreira política. Vocês sabem que não há sonho maior para um político do que governar sua terra. Nessa demonstração de confiança, eu não irei decepcioná-los. O governador também falou das dificuldades que o Estado está passando nas áreas da saúde, segurança e sobre a falta de dinheiro que o governo de Goiás enfrenta. Aqui em Goiás, nós não teremos tolerância com a criminalidade e não vamos admitir que o cidadão de bem possa ficar atuado diante de tanta ousadia da bandidagem no nosso Estado. Da Assembleia, Caiado seguiu em comitiva e acompanhado da mulher, Gracinha Caiado, para o Palácio das Esmeraldas. Ele foi escoltado pela cavalaria. Assim que chegou, participou da honraria das tropas. Ainda do lado de fora do Palácio das Esmeraldas, José Eliton passou a faixa de governador para Ronaldo Caiado. Aqui na Praça Cívica, o governador também discursou. Foi um discurso rápido, onde ele reforçou os desafios, mas disse estar preparado para enfrentá-los. De Goiânia, Caiado seguiu direto para Brasília, onde participou da posse do presidente Jair Bolsonaro. As portas do Palácio foram abertas aos convidados que participaram de um coquetel. O vice-governador falou das prioridades para o novo governo. A prioridade agora é a saúde das contas, é enxugar a máquina, é deixar um Estado eficiente e pronto para agir.